Tá doido? Olha só, o ganso furioso continua assim. Olha lá! Ah, dá pra ser bem! Ganso bravo depois de... Eu vou ensinar a perna. Vou ver se você rasgar. Não, negão, negão, aqui de mim, negão. Negão, vai aqui. Grava agora. Olha lá, grava, 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 grava. Olha lá, olha lá que bonitinho que ficou. Não sou bravo. Vai lá mesmo, vem, vem. Vai lá, vai lá, negão. Vai lá. Pera aí. Nós, eu vou cá comigo mesmo agora. Cara, ele que é um estilo da U, né? Não, tá pegando o pescoço. Ah, que choque! Ele é muito ruim se ganso homem, ganso a mulher. Tchau! 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 Tchau!